Eu vou cantar contigo um dia Aí o que que ele disse? Ó nego, me fale o dia que eu já tô Ai que sacanagem Ele falou, me fale o dia, me fale o dia Quando ele chegou em noite Ele, tá certo, deixa o sol, deixa o sol pra dor Falei, não cara, deixa o me fale Não, não, não tá não Eu queria, eu queria Eu queria não ser o nome dele porque Dispensa comentários, eu queria fazer um som Ele vai chegar A gente vai tentar tocar na onda dele Deixa eu fazer um momento aqui Comenta o Bahia A gente também tem um pouco de baianino Lendo do nosso sangue né Pelo carioca é baiano, tem jeito Preciso chamar Preciso chamar Preciso chamar Deixa eu ganhar Eu fragi, eu frage, eu frage Eu raio, eu frago o céu Falei, eu frago o céu É uma lenda Eu inverho, tudo não vai responses Meu pai é pra ver o seu Fundimento das flores, nunca te morreu Olha quem roubou Meu final, eu recebo Sua noite espera Ela, ela, ela Não se transforma aqui Ela, ela, ela Não se transforma aqui Sua noite espera Eu vou te sentir Vivo no vento Ela, ela, ela Ela, ela, ela Ela, ela, ela 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 Apareceu Aventura do Paraguai Eu mandei pra teus Confiremos nós dois Aventura do Paraguai Eu mandei pra teus Corrida E eu me lembro Ela O nosso mundo Não te vai tornar Ele é o meu Aventura do Paraguai Eu sou de mim Eu vou fazer O outro mundo É a tua dança O distante que eu disse Ele é o meu E por que eu vou Aventura do Paraguai O outro mundo Aventura do Paraguai Ele é o meu Aventura do Paraguai Afinal, não há nada mais que gelo assim pra gente voar Sorrindo tudo, eu não sou uma graça Toda a terra, eu venho assim, eu não vou dar uma boa E até o flash flash, sentindo todas as portões Toda a terra, eu venho assim, eu não vou dar uma boa Olha aqui, meu amor, é o final onde serva Amor, eu venho assim, eu não vou dar uma boa Isso significa que naturalmente fica desagradável Eu não sou uma graça Eu não sou uma graça Eu não sou uma graça Sozinho com você Obrigado. Vinha pequena A CIDADE NO BRASIL 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 Eu só quero paz, eu quero amor Eu quero amor E eu não me conto, eu sou super mais A hora de tristeza, eu te dou amor Eu não me conto, eu sou super mais E eu quero saber Eu só quero paz, eu quero amor Eu não me conto, eu sou super mais A hora de tristeza, eu te dou amor A hora de tristeza, eu te dou Oh, 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 oh Oh, 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 oh